Recebendo o príncipe aqui, ó, Jefinho Que isso, que honra, meu Deus Diretamente do Rio de Janeiro Toda uma vida por esse momento Obrigado, meu Deus, por isso Obrigado, Salgado Obrigado você, viu? Vambora! Parabéns pelo talento Que isso, obrigado Casa do Salgado, vambora! Preciso te ver Saber se você mais Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter Um dia pra nós dois Vem dar de bem com o coração Deixa rolar essa paixão Nada vai tirar você De verdadeira, não E sabe também, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem Faz amar você Falou, só pequeno! Tô louco pra dizer Eu não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Quero um dia pra nós dois Quero um dia pra nós dois Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa, lá na vila já sabia Que a gente ia pra lá Eu que te pegava e te fazia E a gente só queria Na sala, do banheiro, da cozinha Até no muro da vizinha Tem cava de prepara na goiabeira Só pra ver calcinha Chama a casa do sobrador E o louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir seu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Mas sou louco Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Vontade de te amar Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir seu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Você sabe o que a gente Balança, Marcelinho Balança, Marcelinho Balança, Marcelinho Vontade de beijar Vontade de beijar Vontade de beijar Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir seu corpo E te fazer sentir Vontade de te sentir Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir seu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez 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 Um, dois, três Casa do Salvador! Vontade de beijar